No mês de aniversário do ataque tem uma loja novinha pra você. É a loja do coroado que vai reinar um lugar cheia de novidades incríveis. E mais, uma moto de presente todos os dias em agosto. Isso mesmo, uma moto todos os dias. A cada 50 reais em compras você ganha um cupom. Preencha, responda a pergunta. Qual o hiper atacado só tem uma moto todo dia no mês do seu aniversário? Comece a comprar agora, deposite na urna e participe. Prama Lata 350 ml, só 1 real e 69. Aniversário ataque, feliz com você. Então, vamos lá.